Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se não ainda, te convido a apertar este botãozinho, se inscrever em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações e vir fazer parte do nosso cantinho. Hoje a gente vai no mercado fazer a compra do mês de setembro. Então bora fazer a compra, né? Que a dispensa tá vazia. Vem com a gente. O armadinho tá vazio. Ó, isso aqui que eu comprei sábado, aquilo ali eu comprei sábado, esse. E esses daqui que não tinha. Comprei sábado. Ainda tem uma bolacha ali do calor. Mas tava bem vazio. Vamos encher esse armadinho. Olha o que o Dudu pegou na máquina de bichinho. Eita, garoto. Gosta de uma maquininha de bichinho, ó. Pegou mais um dinossauro. Ó o que ele faz. Fala, te ama ainda. Chegamos em casa já e eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. O mercado tava mais ou menos. Não tava tão cheio assim, né? Mas também não tava vazio, né? Bora. Compramos uma bandeja de linguiça, deu quase um quilo. Uma bandeja divina. Dois queijos zero lactose. Dois pacotes de um quilo de sambiquira. Dois pacotes de coxinha. Aí aqui tem três bandejas de presunto. E duas de queijo normal. Uma calabresa. E aqui tem um pacote de salmão. Que tem uma pessoa ali que tava com desejo de comer salmão. Aqui tem a manteiga, zero lactose. Uma lata de pêssego. Esse aqui é um doce cocada com cacau. Mais um pão de alho. Um pacote de nescau. Um bolo de brownie. Um de laranja e de cenoura, né? Esse aqui é que a gente vê quando a gente tá com preguiça, né? Que é uma coisa rápida e fácil. É esses daqui. Dois miojos. Feijão. E aqui tem um pedaço de bacon. Aqui tem três leite normal e um zero lactose. Porque no final de semana o Eduardo foi no mercado e a gente comprou, né? Mais um pouco. Dois óleos. Uma água com gás. Um leite em pó. Aqui tem dois achocolatados zero lactose. E aqui dois normal. Uma maizena. Um refri. Maionese. Ketchup. E eu comprei esse suco de laranja pra mim experimentar. Porque eu olhei ele assim e me deu uma água na boca. Um Yakult. Não comprei Danone porque a gente foi sábado no mercado. Então a gente tem Danone. Só não tinha Yakult. E eu comprei um leite condensado zero lactose. E um sem. Porque eu tenho uma caixinha de cada também que eu comprei sábado. E um creme de leite. Aqui tem um pacote de açúcar. Um de trigo. Um arroz. E dois de macarrão. Um desse de pena. E um parafuso. Aqui tem um pacote grande de rosquinha. Dois biscoitos. Dois pão de forma. São com seis. E um pacote de saco de lixo. Não comprei produto de limpeza porque eu tenho. Como você sabe eu comprei atacado. Comprei o grande. Então eu tenho bastante ainda produto de limpeza. Aqui tem duas wafer de morango. Duas de limão. Duas de chocolate. E uma barra de chocolate só branca. Duas branca com cookie. E aqui as duas zero lactose da Camila. Aqui tem dois cookie. Aqui tem três bolacha de morango. E três de limão. Olha só como é que ficou tudo arrumadinho. Também aqui a cestinha. Tem que ser uma da Camila. Do carro não dá briga, né? Com as bolacha. Mas esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Assim como nunca falte alimento na minha casa. Que nunca falte alimento na sua também. Até a próxima. Se Deus quiser. Não esquece de deixar aquele joinha. E se inscrever no canal. Se vocês não são inscritos. Tá bom? Tchau, gente.